Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse início de semana, onde começamos com Jesus, começamos com Deus, começamos com a Santa Eucaristia nesse Domingo do Senhor. Amém? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, domingo, dia do Senhor, não que todos os dias não seja porque assim o é. Todos os dias de nossas vidas é e tem que ser dedicada ao Senhor, na oração, na conduta, no modo de agir, de pensar, de falar, de interpretar as coisas do mundo e principalmente as de Deus, que é o mais importante em nossas vidas. Por isso, hoje eu venho falar com você sobre a verdadeira catequese, que o verdadeiro cristão tem que ser, tem que ter, tem que seguir, tem que acompanhar, tem que meditar, compreender e entender o que Deus preparou para cada um de nós. Essa catequese diária que Ele nos proporciona. Por isso, eu vos convido a, junto comigo, meditarmos na palavra de Deus, na catequese que Ele nos oferece todos os dias. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a catequese, muitos de nós, fizemos a catequese quando criança. Não dá para pegar tudo o contexto, toda a grandiosidade e passar isso para as nossas crianças. Não tem como, são partes específicas que são passadas para nossas crianças, para que comecem a entender e dar valor e viver nessa catequese de Deus em nossas vidas. Mas, nós vivemos a catequese, aqueles que praticam, que são católicos, praticantes diários, que são assisos, têm esta catequese diária em suas vidas. A nossa vida é uma catequese. Depende de como que nós enxergamos e agimos e pensamos. Crescemos e deixamos a catequese muitas vezes do lado. E é tão simples, não precisa voltar para a igreja para fazer novamente a catequese, porque diariamente nós temos a catequese. Se nós temos aquele tempo específico para ir na paróquia, tem muitas que tem de manhã cedo antes do trabalho, não tem coisa melhor. A catequese diária. Você vai compreendendo, você vai relendo, relembrando, aprimorando, aprendendo, compartilhando o conteúdo divino desta catequese diária que Deus nos proporciona todos os dias na Santa Missa. e nos enriquece de conhecimentos espirituais de uma maneira onde nós passamos a viver totalmente voltada ao Espírito, ao Espiritual, que passa a vencer a carne. Passa a vencer o mundo porque estamos nos catequizando a todo instante, todos os dias, com as santas leituras, Santo Evangelho e comungando corpo-sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é tão importante, se você pode, antes, antigamente, até a década de 80, eu não sei o agora, a década de 60, 70 ainda tinha em alguns lugares, mas muitas das igrejas, principalmente na Europa, na Itália, as celebrações eram às 5 horas da manhã, 5, 4 horas da manhã. Por que que era esse horário? Justamente para a pessoa, antes de começar o seu dia, antes de qualquer coisa que você fosse fazer, ou trabalhar, estudar, sei lá o quê, você se preenchia primeiro desta catequese divina na Santa Missa, celebrada com todo amor e fervor. E assim nós iríamos trabalhar, todos preenchidos desse amor divino, na presença de Deus, ele sempre, ou seja, dentro de nós e na frente de nós, para nos proteger, para abrir os caminhos, as dimensões que tanto almejamos em nossas vidas. Hoje em dia, são poucas, na verdade, estão fechando muitas igrejas, não tem as celebrações de todos os horários que tinham antigamente, mas algumas tem. Aqui em São Paulo tem algumas que tem ainda, graças a Deus, que fazem de manhã. Não é tão cedo, mas é às 7 horas. Muitas vezes você dá para ir para a igreja. Mas enfim, esse recado da catequese que eu gostaria de dar. Se nós vamos na celebração todos os dias, nós vamos aprender a Bíblia, de, como se diz a história, entre aspas, de cabo a rabo. No sentido do começo, meio e fim, porque elas são, as celebrações são cheias da palavra de Deus, que nos passa desde o começo até o fim. O Antigo e o Novo Testamento, diariamente nós vivemos e aprendemos muito com esta catequese diária, que Deus nos proporciona através da Santa Missa, da Santa Eucaristia, da Santa Comunhão com Cristo Jesus. Amém? E nesse contexto, nessa construção de uma nova catequese em nossas vidas, eu gostaria de falar um pouco sobre a catequese de hoje. Hoje, como eu falo, as leituras da Santa Missa, da celebração da Santa Celebração, nós temos no domingo três leituras e o Salmo Responsorial. Para quem não acompanha, na semana nós temos uma leitura, o Salmo Responsorial e o Evangelho do dia. Mas num domingo, o dia do Senhor é mais especial, por isso nós, nós católicos, celebramos uma missa recheada da palavra de Deus, recheada dos contextos, dessa dinâmica divina que Ele nos proporciona a cada Santa Missa. E hoje nós tivemos, na primeira leitura, Josué 24, capítulo de 1 a 2 e de 15 a 18. Josué, ele chama, engraçado, que tem uma ligação com o Evangelho do dia. Pois bem, Josué faz uma assembleia, como nós temos na missa. Uma assembleia nada mais é do que pessoas que celebram a Deus, ali estão reunidas com o mesmo pensamento em Deus, para ouvir, para sentir, para viver e vivenciar a presença de Deus nessa totalidade. Então, ele estava fazendo uma assembleia com todo o povo, porque o povo estava meio querendo se afastar desse Deus. Então, o Josué, o que é que ele fala? Ele falou, eu, vocês são livres para escolher os caminhos de vocês, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Não importa o que aconteça, nós, eu e minha família serviremos ao Senhor. E com as palavras cheias de sentimento, de fé, de esperança, de veracidade, Josué consegue atrair todos que estavam ali e eles respondem. Não, nós também iremos servir a esse Deus verdadeiro e não aos deuses estranhos. Deus que não conhecemos, nós também iremos servir ao seu Deus verdadeiro. Você vê a dinâmica desse Deus, o povo queria se afastar por causa das circunstâncias do momento, as situações que muitas vezes nos afastam ou nós achamos que eu sou praticante, eu sou orante, eu sou assiso em Deus e está acontecendo toda essa desgraça na minha vida, nos meus negócios, na minha saúde, eu vou abandonar. Esse Deus não existe. Muitas vezes nós pensamos assim. O que é que acontece? Abandonamos a única esperança que nós temos. Porque, pelo jeito, nossa fé não é vã verdadeira. E Josué, ele traz com a veracidade do seu testemunho, da minha pessoa, ele chama todos nós a voltarmos. Essa, é por isso que eu falo que é uma catequese. Essas leituras de hoje, todos os dias, mas as leituras de hoje, elas bem atuais. O momento que nós vivemos aqui no Brasil, de tantas incertezas, pandemia no Brasil e no mundo, tanta miséria, tanta fome, as coisas muito caras, enfim, a situação, a espiritual principalmente, está muito abalada. As pessoas já não pensam mais em Deus, não têm fé, não procuram. E essas leituras de hoje nos trazem a esse recomeço. Ou seja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aconteça o que acontecer. Isso é fé, é acreditar, é se entregar a mim, a minha casa, a minha família, nas mãos desse Deus que eu conheço, que eu creio, que eu acredito que Ele é o único Criador do céu e da terra e de todo o universo. E você, meu irmão e minha irmã, eu sei que a nossa participação aqui nesse canal é muito pouca, eu peço para vocês comentarem lá e vocês não comentam. Podem me criticar, não tem problema, mas e você e sua casa, vocês servem a quem? Mas antes de responder coisas, pensem bem como que vocês estão agindo no seu dia a dia, como que está sendo a sua catequese diária em Cristo Jesus. Na segunda leitura, eu vou pular e vou para o Evangelho e depois volto para a segunda leitura, porque ela tem uma ligação muito com a primeira leitura de Josué. É o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 60 a 69. Jesus, com seus apóstolos e discípulos reunidos, ele vê muitos murmurando, né? E Deus, Jesus fala de uma maneira bem clara para todos, que quem quer seguido, quem quer ser, ninguém chegará a ele se não for trazido pelo Pai. Porque todos aqueles que se aproximam dele, é porque o Pai assim o permitiu que acontecesse. E muitos deles murmurando, Jesus faz praticamente como Josué. Vocês murmuram agora, mas quando o Filho subir aos céus, como que vai ser? E muitos ali desistiram de segui-lo e foram embora. Se dissiparam. A fé não era verdadeira, não eram realmente discípulos de Jesus. Eles viviam ilusoriamente, como a semente jogada naquela terra, que não tinha muita terra e sim pedras. E ela nascia, mas as raízes não se aprofundavam. E ela morria logo em seguida, com os primeiros raios do sol. Então, esses seguidores de Jesus abandonaram. E Jesus, olhando para os seus apóstolos, pergunta, E vocês também vão? E Pedro, muitas vezes, sempre Pedro, ele fala, Senhor, não, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Onde nós vamos, sem vós, precisamos dessas palavras que nos dão vida? Você vê uma ligação muito forte. Serviremos ao Senhor, só Ele tem palavras de vida eterna. Josué, na primeira leitura, nos fala, Eu e minha casa, você e o Senhor, indiferente das tempestades, das previscidades, das agonias, das tristezas da vida, eu e minha família serviremos ao Senhor. E no Evangelho, Jesus nos chama novamente. Vocês vão me abandonar no momento de que você, Na verdade, somos nós que precisamos de Deus. Eu já falei muitas vezes. A igreja não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Mas Ele se faz amor para nos receber. Porque Ele fica feliz com nós que estamos seguindo o caminho certo. Portanto, Ele não precisa, é nós que precisamos. E Jesus nos pergunta. Nos pergunta, assim como perguntou para os seus apóstolos. E vocês também vão me abandonar e vão seguir os seus rumos? Vocês são livres para escolher. E eu falo, Senhor, eu e minha casa sirvo ao Senhor. Porque só vós tem palavras de vida eterna. É em vós que eu encontro a tranquilidade e a paz que tanto almejo. É em vós que eu consigo, Senhor, repousar a minha cabeça no travesseiro e saber que estou sendo protegido a mim e a minha casa. Senhor, só vós tem palavras. Só vós tem amor. Só vós se entregou na cruz por mim. Por esta casa, por esta família. Por isso, Senhor, eu e minha casa, minha família, serviremos ao Senhor. E seguiremos. Se assim vós nos aceitar. Amém. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs. Essa conexão desta catequese tão dinâmica, tão verdadeira. Tão cheia de verdade, assim, nos tempos atuais. Que possamos meditar. Na segunda leitura, para nós completarmos essa homelia, né? Desta catequese tão linda que Deus nos proporciona nesse dia de hoje. Esse domingo maravilhoso. Na segunda leitura, nós vemos Efésios 5, capítulo 5, versículo de 21 a 32. A leitura da carta de São Paulo aos Efésios. É interessante porque aqui ele compara o casamento com Deus, com Jesus. E ele fala para que o homem ame as suas esposas como Jesus ama a sua igreja. Um amor verdadeiro que cuida e que entrega a sua vida pela igreja. A igreja somos nós, membros desta igreja. Deus, Jesus, é a cabeça. E ele se entregou, ele se entregou o seu sangue, o seu corpo preciosíssimo. Ele entregou o seu sangue, cada gota do seu santíssimo sangue, por essa igreja que somos todos nós. Por isso, amor maior não tem. E ele, Paulo, São Paulo faz essa conexão. O amor de Cristo para com a igreja, o homem deve ter com a sua esposa. A esposa deve ser submissa como ela é, como a igreja é para com Deus, para com Jesus. Submissa porque sabe que dele só vem amor. E eu tenho que servi-lo com amor. Não é ser escravo, não é ser dominada. Está bem além disso, dessa parte humana que hoje em dia separam. Não, não tem nada a ver com a coisa humana. Está acima de tudo isso. É de uma espiritualidade profunda. E o casal, o casal tem que ter esse relacionamento com Deus, para assim ele sobreviver em todos os momentos das suas vidas. Por isso, o juramento na igreja. A promessa de amar o seu esposo, a sua esposa, até que a morte o separe. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, nas dores e nas alegrias. Porque Deus é isso. Sempre estar com a sua igreja, todos os momentos. A igreja é submissa a Deus, porque ele é a cabeça da igreja que somos todos nós, membros do corpo dessa santa igreja mística, onde Cristo se faz presente, é a cabeça organizadora de todos esses membros que somos todos nós. Por isso, essa conexão tão perfeita, nessa catequese tão magnânima deste domingo angelical. Porque eu creio que ela veio num momento tão sublime para nos ensinar. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E vocês são livres para escolher os caminhos. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Assim diz Josué. Já Paulo nos fala, o casamento tem que ser para ele ter raízes profundas, dar frutos. Nós temos que ser e se entregar a esse Deus, onde ele é o centro de nossas vidas. Porque a família é uma bênção de Deus, é um braço dessa igreja mística de Deus que somos nós. Por isso, temos que cuidar. Não podemos amputar cada momento, cada dificuldade. Amputar, ou seja, se separar, a união, ou um maltratar o outro, ou brigar, ou enfim, matar, e como muitos acontecem. Ou separação, no caso, uma semana depois já estão, não estão mais casados, já casou com outro. A conexão hoje fala sempre, hoje, fala muito da família, e a família está muito afastada de Deus. As pessoas não oram mais em família, não rezam mais o texto em família, o rosário. Não se conversam mais porque sempre estão assistindo alguma coisa no celular, estão sempre ligadas as coisas do mundo. Esquecendo que nós somos membros dessa igreja mística, onde Cristo é a cabeça e nos ama, e quer que o seu marido, a sua esposa, amem um ao outro, com sinceridade, como Deus nos ama. Por isso, e acabando, o evangelho tão lindo, seguindo o João, onde Jesus nos pergunta, vocês também vão me abandonar? Não que ele precise, é nós que precisamos, deixo bem claro sempre. Mas nós estamos de uma maneira que correndo para isso, para aquilo, nós não temos tempo para com Deus. E nas dificuldades, é o momento onde nós mais abandonamos. Aliás, eu acredito que hoje em dia é o contrário, né? Quando nós estamos numa vida tão bárbara, magnífica, nós achamos que é o nosso mérito e abandonamos também Deus, né? Então, tem muito disso, né? Às vezes, nas dificuldades, ah, Deus não existe, porque senão não deixaria isso acontecer comigo. E nós não somos melhor do que ninguém, se ele o próprio passou por tudo. Nós temos que ter a mentalidade que nós somos felizes porque temos um Pai que nos ama e cuida de nós. E nos dá essa educação todos os dias através do santo evangelho, das santas leituras, essa catequese tão dinâmica, tão verdadeira e tão acolhedora, que nos indica sempre o caminho correto a seguirmos. Sempre com amor de perdão, de misericórdia, com amor infinito, com a humildade de um Pai que nos ama e se faz tão humilde e tão simples para nos ensinar a sermos e imitá-los, todos esses ensinamentos servem para nós meditarmos e segui-los, imitá-los em tudo. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Deus de misericórdia, Deus de infinito amor, ó Senhor, obrigado por essa catequese diária que vós nos apresenta todos os dias na Santa Missa, nas santas leituras, com essa presença divina e mística de Cristo real na Santa Eucaristia, onde se faz presente e nos convida, Senhor, como nessas leituras de hoje. Senhor, que a minha casa, eu e minha casa sirva ao Senhor. Que eu viva, Senhor, com essa certeza que vós sempre estar conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, Senhor, através desta catequese tão magnífica que vós nos apresenta diariamente. Em especial nesse dia tão magnífico do Senhor, nesse dia angelical que vós se faz presente, Senhor, em cada leitura dessa, na primeira leitura de Josué, na carta de São Paulo e no evangelho de João, segundo João, onde nos ensina, Senhor, que vós nos convida, mas nos dá o livre-arbítrio de escolha. Mas que diz, eu estou aqui. Se vocês quiserem me abandonar, vocês estão livres para escolher os seus caminhos. Mas, Senhor, eu não quero, nós não queremos esta liberdade. A liberdade, Senhor, se encontra em vós. A verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira paz, o verdadeiro amor só nos encontramos em vós, Senhor. O resto, ilusório, ilusão do mundo e entra em contradição com o que realmente importa em nossas vidas. Por isso, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o céu e a terra passe, Senhor, mas que as vossas palavras nunca passem em nossas vidas, que elas sejam esse alicerce, essa direção, esse argumento, essa espada de dois grumos que transpassa nossa alma, Senhor, e deixa-lhe a marca do vosso amor. Porque só vós tem palavras de vida eterna e é só vós que precisamos e necessitamos em nossas vidas. Por isso, Senhor, a vós toda honra e toda glória, louvores, cânticos, penitências, a vós, porque só vós é dignos de tudo isso e muito mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Deus, como vós é bondoso para com todos nós, como vós nos ensina a viver uma vida plena em vós. Com vós e para vós queremos e necessitamos e precisamos viver. Não é uma escolha, não é só uma escolha. É necessidade, é carência do vosso colo de Pai. É necessidade, como eu necessito respirar. Eu necessito ainda infinitamente mais estar sobre o vosso colo, sobre o vosso olhar de Pai, sobre as vossas promessas que são palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse início de semana e por toda essa semana que ela seja mais do que abençoada e será porque vós nos abençoa e nos dá essa catequese diária e ensinamentos que nos mostram o caminho, a direção a seguirmos sem duvidarmos. porque é o melhor que vós tem para nós. Não os nossos desejos são nadas, mas tudo que vós tem para nós é magnânimo, magnífico em tudo. Obrigado, Senhor. e que desça, Senhor, as bênçãos tão gloriosas que só vós pode nos dar, que nos cura, que nos fortalece, que nos enriquece espiritualmente, que nos dá a paz, a verdadeira paz que só encontramos em vós que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que Deus abençoe vocês e assim, não tenha dúvida, Ele o faz todos os dias, todas as manhãs, todas as noites e todos os momentos de nossas vidas. Fiquem com Deus e se for da vontade de Ele, voltaremos em breve aqui para trazer um pouquinho das palavras dEle e do amor dEle para com todos nós. Espero contar com você. Deixe o seu like ou deslike se você não gostou. Quer criticar? Critique aí embaixo, nos comentários. É tudo bem-vindo. Se você gostou, recomende, compartilhe. Estamos juntos sempre em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Ele sempre. o sagrado coração de Jesus na vida de vocês. Porque eu, a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. E a sua. Amém?